Meu nome é Maxwell, eu comecei a fazer crossfit desde os 12 anos eu faço atividade academia, jiu-jitsu, muay thai, rugby. Tinha um amigo meu no jiu-jitsu que ele tinha aberto um crossfit. Aí eu fiz uma aula lá e falei, nossa senhora, já no primeiro dia já me inscrevi, já, e já comecei a fazer os ódios internos, é sensacional pra mim. E eu comecei a fazer crossfit devido à motivação. Crossfit é bom em levantamento, em corrida, em bicicleta, em remo. Cada pedaço vai pegando o abrangente do crossfit. Ah, paga tanto pra correr na rua. Não é correr na rua, vocês não sabem o que a gente faz no boxe. Levantamento, wall ball. Olha o pessoal falar, varar pneu, bater corda. Não é assim. Te desafia, cada dia a mais você quer. E aí você vai ver se tá correndo mais rápido, se tá fazendo bike mais rápido. Aí você fala, porra, é legal ter isso dentro de você. Tô conseguindo a cada dia a mais me superar. Quando eu sofri o acidente no finalzinho de outubro de 2019, eu voltei no meio de setembro de 2020. E aí foi tudo, tipo assim, como é que eu vou fazer, como é que eu vou progredir, como é que eu vou fazer. E aí foi nos pouquinhos, eu fui ganhando peso, fazer com a barra técnica, pouquinho peso de cada lado, fazendo os movimentos tranquilos. Aí eu falei, vou aprimorar, vou aprimorar. Pô, ainda tenho muita progredir ainda, sem dúvidas. Mas foi um bom tempo de como que eu recebo o clean, como que é. Eu sigo atletas no Instagram, que tem um braço só, que faz pegadas diferentes do clean, do snatch. É legal saber como os atletas com o braço só reagem com as atuais situações, né. Aí eu falo, nossa, é melhor fazer assim. Ah, eu vou pôr isso em prática. Cada dia foi pra eu batalhar e falar, é, assim tá melhor, eu prefiro do outro jeito, ah, eu prefiro assim. Cada dia vai sendo uma batalha e eu vou superar as batalhas todos os dias. O pessoal me ajudou muito, infinitamente, assim, vamos, faz isso, faz isso. Não, você consegue. Agacha, faz isso aqui, faz os movimentos. O pessoal foi, é, é incomparável o pessoal do meu box em relação a mim. A eu fazer, a eu terminar o odd, tipo, por último, o pessoal me dando incentivo. Porque, querendo ou não, é, eu tenho só uma mão. Aí pra fazer burpee, aquele movimento que se joga no chão e levanta, é muito mais difícil. Fica, fica bom pra fazer com os dois braços, mas fica muito mais difícil pra fazer só com um só. O pessoal do meu crossfit é sensacional. Eles motivam a cada dia mais. E aí já se passaram, vai, quase três anos, três anos e meio. Com uma pessoa que tem dois braços, eu pego mais carga que ele. Eu falo, porra, eu, eu, eu fico feliz, porque, tipo, assim, eu tô me superando comigo mesmo. É, eu pego mais carga com aquela, aquela pessoa que, menino, menina. Eu falo, poxa, mano, eu tô, tô ficando bom, velho. Tô ficando bom, pra mim é uma vitória que vocês não estão entendendo. É, é sensacional. O crossfit impactou na minha vida, na saúde, porque a gente fala assim, ó, Quanto mais tempo você passar na academia, menos tempo você vai passar no hospital. É, é muito verdade isso, porque, assim, quanto mais você estiver evoluindo na academia, ou você estiver só treinando, só por treinar, só, é, menos tempo você vai ficar louro no hospital, porque é mais saúde que você tá gerando pra si mesmo. Então, o crossfit, é, gerou na minha mente, assim, falo, desporto, eu quero praticar, falo, pra vida toda. É, show de bola. O impacto na vida da minha, minha mãe também, que eu tava com dois, dois meses, três meses de treino, e ela foi fazer crossfit, ela faz crossfit até hoje, é, a gente é imbatível no crossfit. Muitas pessoas falam, ah, você faz crossfit com um braço só. Eu falo, faço, e faço melhor que muita gente, porque não é, é, tipo assim, é a vontade de fazer crossfit que fala, ah, eu tenho dois braços, eu vou fazer crossfit. É, é o poder de fazer crossfit, você falar, eu vou fazer, eu vou me superar cada dia. Tem pessoal que, que faz, 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 é, não sai da mesmice. Então, não, eu, eu, me busco superar a cada dia a mais. É, esse negócio de preconceito, eu acho que não tem relação, tem, tem, lógico, muito sim, em relação a mim, mas não que eu fique sabendo, não que me afete. Aí eu falo, poxa, eu, na hora que eu saio do hospital, eu falo, é, eu vou ser o bullying o resto da vida. É, que seja o bullying, eu vou zoar também. É, é meu, me zoar, aceitar a zoação dos outros. O cara que te zoa, quando você chega lá e zoa com ele também sobre você, aí eu falo, puta, ele, ele, ele zoa a si mesmo. Então, é, é tranquilo, não, pra mim não, não faz muita diferença. É, pra quem quer começar cross, tendo dificuldade, é, não tendo dificuldade, só tendo uma vida, falar, eu queria começar, mas o cross não é pra mim. Muitas pessoas levantam muito peso e falam, nossa, crossfishing não é pra mim, porque as pessoas levantam peso demais. Mas, você vai começar no seu limite. Você vai começar com um pouquinho peso, no treino adaptado, até progredindo nos treinos. Um cara falou pra mim, no Instagram, e começou a fazer crossfit por causa de mim. Aí ele falou assim, ó, já tinha visto os seus vídeos, aí eu falei, eu vou começar a fazer. Se um cara que não tem um braço consegue fazer, por que eu não consigo? Eu já, eu até postei, eu perguntei se eu posso postar, ele falou, sim, pode. Aí eu gravei os áudios e falei, puta, é, me emocionou, porque é, assim, show de bola, ver um cara que é inteiro, não tem uma parte aputada, é, vê que dá pra começar. É, o pessoal vê o nego levantando crossfit, pá, você quer, 200 quilos. Eu, calma, se for pra você chegar lá, você vai chegar, mas vai com calma, devagarzinho, até você se acostumar e falar, nossa, tô pegando pesado, que bom, que bom que o cara que tava lá atrás me incentivou. É o caminhar do crossfit, é, é, progressão de carga, bonitinho, até você chegar e falar, não esperava isso de mim. Eu, eu, às vezes eu não espero, eu faço os treinos, aí eu falo, nossa, levantei muito, muito mais do que eu levantaria, pô, eu tô progredindo em carga, velho, é muito bom.